É isso aí galera, para que desboituba.com.br E aí moça, conta para nós que história é essa de saltar de paraquedas. Loucura. Loucura. Quem que tem ideia? Ela é militar e cadeira. Vamos lá. Chega aí. Vamos aqui. Com o esposo, cadeira aí. Chega os dois aqui. Chega aqui no claro aqui. Está aí. O casal mais firmeza que eu ia vir aí. É isso aí galera. Estão preparados? E você também é muito louco. Pois é. Tomara que vocês voltem inteiro. Eu só vou filmar. Beleza? Vamos lá? Beleza. Vamos lá. Quem está com mais medo aí? Você ou ela ou eu? Ela. Você não falta muito. Então, junta os dois aí de novo. Manda um e-mail para a galera aí. Aqui na sombra de baixo. Vamos saltar agora. E a de cima já está tirando foto. Bom salto galera. Valeu. Vamos aí. É assim que começa. E aí E aí É isso aí Se inscreva no canal. 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 Parabéns. 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 Obrigado, mãe!